Égua mano, hoje estamos no maior evento do Nost, né Dandara? Claro meu amor, estamos aqui meu amor, numa disputa de MMA, uma luta corpo a corpo, porque os caras se batem todos, ó, aí tem o campeão né mano, e o que perder vai embora, e o que ganhar vai sair comigo. Estamos hoje aqui no maior evento do Nost, é o Iron Man mano, tá ligado a MMA, Dandara diga aí mano, tem muita novidade hoje nesse evento aqui né mano? Gente, olha, tem ele, cachorro doido, Vanderlei Silva, tem também o Fabrício Verdun, eu pensava que era o Fabrício Verdun, eu ia pegar só na verdura dele. Ah mano, tinha um monte de gente de outro Matida, Maurício Chogun, moleque doido de rua, enfim, a gente vai lá pra dentro, vai mostrar pra vocês aí ó. Vamos mostrar um pouquinho da reprise das lutas mano, entrevistar a galera, vê o que que estão achando né mano, esse é o maior evento do Nost, o Iron Man mano, ei, tchau calma, o Sucurui ficou em casa, o Maiguinho tá aqui, mas não gosta dessa parada não mano. Desculpa Maiguinho, foi só a força do Aves. Isso daí mano, que a gente já sabe, eu rabo o teu corpo mano, na tesoura. Esse moleque doido é, tá ligado, é isso, soco na costela, tá valendo mano, bora lá. Partiu, bora entrevistar. Sim, é isso, Curi, deixa eu te falar uma coisa, a gente tá aqui no meio da galera VIP né amor, quando tu me traz pras barcas, tu me traz só pro melhor, por isso que eu gosto de ti, obrigado por ter me mandado pra cá. O Maiguinho tá frescando aqui, quando ele fala que eu não posso dar mancada, por que que eu não posso dar mancada? Gente aí meu amor, como foi essa história, você lá no Ratinho arrasou. Foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa, e o programa na verdade, a proposta do programa, é tirar o vocalista da zona de conforto. Como todo mundo sabe que eu sou do pop rock, eu cantei outras coisas lá, mas foi bem bacana, fomos super bem recebidos, foi maravilhoso. Gente, ele ganhou 10 mil, me dá mil. Com certeza, vou fazer um pixie. Só uma palhinha pra gente, aquela música assim, que você canta que eu pira. Qual é a música? Eu não sei o que é em inglês. O amor de minha vida, você me ajudou, você me rompiu, você me rompiu, agora você me deixou. O amor de minha vida, você não consegue ver, traz, 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 não se levou de mim, porque você não sabe o que significa para mim. Eu tô sem palavras, eu acho que eu vou ficar me batendo com o Sucuri, que me maltrata. Eu tenho o Marquinhos Durão, meu amor, o homem que valoriza, que dá valor da mulher. Sou amor, sou amor, muito respeito. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado, querido. Vamos assistir essa... Gente, tem coisa melhor do que isso. Quase eu viro pra pegar na boca dele. Só que o Sucuri ia me bater, né? Mas é melhor não. Enfim, bora lá pra dentro, Marquinhos arrasa, né? Partiu lá pra dentro, meu amor. Mano, como foi essa luta, mano? Foi difícil, mano? Mano, essa luta foi uma luta duríssima, né? Foi um rapaz, um atleta muito bom, o Muralha é um cara bacana, é um cara bom, né? Vendo uma equipe forte também, mas pra honra e glória do Senhor Jesus, eu trouxe essa vitória aí. Foi tudo nosso, tudo nosso. 3 rounds, é tudo nosso. Olha a cara do cara, mano. Esse cara me lembrou quando eu ia pro Rock, que eu me metia na porrada, mano, eu saia assim. Mas essa luta aqui é pra Cristo, né, mano? E pra família também. É isso aí. O foco maior é a gente levar a palavra de Deus dentro do octógono, aonde o Senhor nos leva. Agora eu tô na expectativa de, graças a Deus, pegar umas lutas aí, quem sabe o cinturão e ir pra fora, né? Somos 7 vitórias consecutivas e o que vem agora é vitória. Beleza? Pega, mano, parabéns, é isso aí. Opa, olha aqui. Eita, mano, vai te botar. Pega, mano, eu tô aqui com o Matheus Mouraia, mano. O cara disputou aqui com o Baianinho. Tu veio de disputa de cinturão já, não veio? Sim, sim, sim. O cara perdeu por ponto, mano. Mas a luta que eu vi foi disputada, mano. Qual foi essa luta pra ti, mano? Foi um perrengue, né, mano? A gente aceitou em cima da hora aí. Mas a gente tá aí firme e forte pra dar trabalho pra quem vier. Seja no chão, seja em pé. Falou quebra, mano. Qual é a tua cidade lá? A Nanindê, ó. Salve pra Aguas Branca, hein? Ai, me rouba. Brincadeira, mas o cara é camarada, mano. De Aguas Branca pro mundo. Tu encontrar esse cara pela rua, não mexe, mano. Porque o cara é brabo, não é isso? Gente, olha que eu encontrei com o Iron, meu amor. Mega homens a rã, meu amor. Iron, parabéns pelo evento. Tá maravilhoso, hein? Eu amei. Só o cara musculoso, babado. Só aqueles que socam mesmo de verdade. Pô, cara, muito bom. É bom ter vocês aqui. O evento tá bombando, graças a Deus. Área VIP, seleta, celebridade, Maurício Chogun, Fabrício Berdu, Vanderlei Silva. A celebridade maior desse evento, Dandara. Ah, Davi do Sucurinho, não me dá valor pra te ver. Tem quem queira, mano. Só que eu te falo. Muito obrigado pelo evento. Obrigado pela oportunidade que você dá o talento do nosso estado. Que são os humoristas que não são tão reconhecidos aqui, mas você conseguiu. Deixar a gente fazer parte dessa história aqui, cara. Muito obrigado, viu? Tamo junto, vocês são magníficos. Um excelente profissional. Sabe trabalhar legal. E eu tenho certeza que vocês estão animando a galera aí. Ah, tamo junto, hein? É, Gal, mano. Tá ligado que eu tô com o Junior Light, mano. O Junior Light, tatuador, referência da Marambaia, mano. Pararam o seguinte, tá muito trampo esses dias aí, riscando muita galera. Graças a Deus, correria total, meu irmão. Mano, é o seguinte, eu tava querendo jogar uma carpa desse lado aqui, mano. Será que vai dar bom pra mim ou vai dar ruim se eu andar na rua assim? Claro que vai dar bom, porra. Dou até a viatura pra te pegar. Vai. É, agora não tô é doido, já tô correndo é longe eu, mano. Assim, eu queria jogar um palhaço no meio da costa. Será que vai dar bom ou dá ruim, mano? Porra, vai dar bom, caralho. Tu morre no outro dia ou então sair da loja, galera. Não precisa nem a viatura. É só pagar a funerária que tá tudo certo, mano. Olha onde eu tô, meu amor. Tem de duas, pera. Eu não posso falar, porque a gente fica me olhando numa cara assim, sabe de que vai me bater, olha só. Hoje é pra me preparar, meu amor. Tô de lado desses dois aqui, olha. É apenas uma matéria, tá, meu amor? Uma coisa é certa. Todo mundo sabe. Quem diz que eu chute já tinha dandara. Quanta vez é isso? Eu decotei meus nomes. Eu não sou, eu não sou amor de Deus. E aí, mano, sabe qual é a parada? Dandara foi entrevistar os caras doidos ali, da porrada e tal, da MMA, mas eu não vou entrevistar os caras não, mano. Tá ligado que tem que entrevistar as periquita, mano? Se liga aí. Ei, como é que tá o evento pra você hoje? São filé? Agora que você chegou, tá tudo. Que demais. Opa, o negócio tá ficando bom aqui, mano. Daqui a pouco a gente vai pro Rock Doido. Puxa o Rock Doido. Demais. Olha aí, mano. Tá ligado que tu fez o que ela fez só pra assistir os caras trocando porrada aí, mano? Tá ligado que a porrada a gente vai bater em outro canto, mas tá. Até o F do é mais fácil. E aí, dandara? E sai pra lá com o Sucuri, que hoje é só nóis. Vem te embora. É, mano, agora vai ter uma luta das moleca, mano. Vem te embora, essa moleca doida. Eu não sei se é igual a Marjuru na TF, Ipah, mano. Eu não sei que as moleca, olha. Caralho. É, mano, até os camaradinhos eu venho ver, mano. Mano, tu curte luta mesmo? Curto. E aí, tá acompanhando bacana, tá gostando? Tô. Olha, mano, só não pode brigar na escola, tá ligado, né? E aí, Mondeira? Não, sou um amigo só. Curti uma pipa também? Também, também. Pirangueira daqui. Pipeiro, mano? Pipeiro. Aí tu guarda pro feijão a pipa, tu não bota pra perder. Não, nada disso. O esporte é uma inspiração pra muita molecada também, hein? Tá focado no esporte. Já pratica ou vai praticar ainda? Eu já pratico. Qual é o esporte? Futebol, jiu-jitsu e boxe. Maluca é brabo. Qual é a faixa já? Branca. Branca? Pelo menos um grau? Já tem um grau? Meio. Tá aí, tu? Jiu-jitsu, boxe e maitai, mano. É que é tudo isso, mano. Esse bicho vai virar um bruxo ali na vida. Eu faço coelho jiu-jitsu. Fica carroçando ele nos treinos, né? Também, também. Qual é a faixa? Qual é o grau? Branca ainda. É branca. Tem um grau? Não, ainda não, ainda não. Ah, mas tá aí. Seu da tarde vai chegar, né, maninho? Então é nóis, mano. Pratica lá. Firme e forte que é nóis, mano. É, Guadandaro. O evento foi top, mano. Hoje a gente vai tá encerrando por aqui, mano. É, Guadandaro. É, Guadandaro, mano. Esse bicho é muita mancada, mano. É nóis, mano. Falou, deixa o like, comenta, compartilha. Tchau, tchau, tchau.